Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Felipe Noronho, eu sou o influenciador do Trademap e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem pra vincular a corretora Warren dentro do nosso aplicativo. Aqui no nosso módulo de carteira, a gente vem aqui no Carteira Mais clicando no Carteira Mais ele já vai abrir essa nova aba pra gente conectar com as corretoras parceiras te arrasta a tela pro lado aqui até aparecer a Warren. Aqui já vai ter algumas instruções pra você ver, mas eu vou explicar aqui direitinho pra vocês. Vocês logam aqui no Safari na sua conta da Warren a primeira coisa que vocês tem que fazer é clicar no seu menu, aqui na sua inicial vir aqui em segurança e ativar a autenticação de dois fatores. Assim que você ativa a sua autenticação, você vem aqui, volta, volta tudo clica aqui em bolsa, aqui no menu inferior você clica em bolsa você vai vinculado a uma nova área, onde você vai poder mexer aqui e aí você arrasta a tela toda lá pra baixo e clica em ativar o Trademap. ele vai perguntar se você deseja ativar, você clica em ativar ele vai carregar um pouquinho e aqui vai constar que o Trademap já está ativo e aí você volta lá na plataforma do Trademap, clica no botão confirmar e a Warren já vai estar disponível pra você usar dentro do nosso aplicativo. Então, espero ter ajudado vocês com esse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo tutorial. Valeu! Tchau! 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 Tchau!